Você quer viver do artesanato? Você tem um desejo de viver disso? Você quer levar isso mais a sério? Então fica aqui que esse vídeo é pra você! Olá, aqui é Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e eu vim aqui nesse vídeo pra trazer uma novidade pra você que deseja viver do seu artesanato. Hoje eu fiquei sabendo que na quarta-feira a Carol Viana vai abrir vagas para o curso dela Viver de Artesanato. A Carol é uma empreendedora nesse ramo há mais de seis anos. Ela já participou aí várias vezes do programa de casa da Rede Globo e hoje ela é a consultora de artesanato desse programa. Eu adoro quando ela participa e com certeza se você gosta de artesanato você já sabe de quem eu estou falando. Mas assim como todas nós, ela começou do absoluto zero. E nesse curso você vai conseguir aprender de uma vez por todas de como você viver somente do seu artesanato e fazer disso a sua renda principal. Mas assim, pra você saber mais informações desse curso que eu estou te falando você precisa entrar em um grupo no WhatsApp que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. você vai clicar e lá dentro você vai ter mais informações. Então eu vou disponibilizar esse link pra você. É só você clicar aqui embaixo. Bom, eu já sou aluna da Carol e eu gosto muito da didática dela de ensinar porque ela consegue ensinar de uma forma assim bem simples, bem fácil mesmo. Então mesmo que você não tenha experiência nenhuma com o artesanato, com a costura você consegue pegar de uma forma assim bem legal porque como eu estou te falando, a didática dela, a forma dela de ensinar é muito simples. E aí você vai começar a fazer suas peças também de artesanato pra poder começar a vender. E com certeza você vai conquistar aí uma renda pra poder estar ajudando a sua família pra realizar alguns sonhos. E assim, a intenção da Carol, desde o início assim que ela começou a trabalhar com isso é ajudar o maior número de pessoas a ter justamente isso a conquistar uma renda e conquistar a sua independência financeira através do artesanato porque é uma coisa assim que muitas mulheres fazem mas nem todas valorizam o seu artesanato. Então esse curso ele vem justamente pra isso pra você poder viver mesmo disso pra você ter uma profissão e você poder falar que você vive do artesanato que você é um artesão, que você é uma artesã e que é isso que te proporciona ter uma vida melhor através do artesanato. Então assim, se você tem interesse nessa área quer mudar a sua vida, esse é o momento certo. Clique aqui embaixo no link é o primeiro link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá pro grupo do WhatsApp da Carol Viana e eu também tô lá dentro desse grupo. E um lembrete assim muito importante só vai ser possível você se inscrever nesse curso se você estiver lá dentro desse grupo que é um grupo que foi criado exclusivamente pra que ela possa trazer as informações sobre o curso Viver de Artesanato. Então se você tem interesse, é só você entrar aí nesse grupo. E na quarta-feira a Carol vai fazer uma live e vai trazer um conteúdo bem especial e lá ela vai falar mais também sobre esse curso Viver de Artesanato então você não pode perder essa live, tá bom? Bom, como eu já falei eu já estou participando desse grupo exclusivo e na quarta-feira também eu vou assistir essa live então espero muito que você tenha gostado desse conteúdo espero que você venha tomar essa atitude pra poder mudar a sua vida então só clicar aqui embaixo, tá? No link que tá aí embaixo na descrição do vídeo. Por hoje é só. Um grande beijo. Tchau!